Música Candidato membro FFDTL Fon Atusnen, Leona Seleção Atutama Bavida FFDTL Música Comanda Polícia Nacional Municipal no Série Conselho Veteranos Comissão do Suba Jovem Feta Onomane e o Território Nacional Nebeia Fulano Rua Bacoto, Maipirona Testes O Exame Médica Psicotécnica no Escrita, Oral no Física E o Centro de Instrução do Comandante Nicolau Lovato Metinaro Bele a pescar e reideir no município Odiharé e Taboat Sirenianara Brigadeiro General Calixtro Santos Coliatimos Rússubá Candidato FFDTL Sirenibé Passou na Seleção Atua Presenta An Imediata e a Quarteira Geral Fatorada Dili E a Lohrung Rua Nusin Rua, Tó Lohrung Rua Nusin Tolo Fulam Setembro Tinarim Rua Ruan Nusin Irã Lohrung, quarta-feira, data dia 22 de setembro de 2021 Horas, tu que sia, fatem quartel general FFDTL Fatorada Portanto, a Sirenibé se me apresenta an Imediata dia 22 Nenhoci, município Dili, Likisá, Bobonaro, Hermera, Aileu, Manatuto, Novalcau Portanto, Sirenibé se me apresenta e é dia 22 Perfale dia seguinte, dia 23 Quinta-feira 23 de setembro de 2021 Horas, Anessa, Tuxia Fatem, quartel general Fatorada Municípios Laudem, Liqueque, Manufari, Ainaru, Kovalima, Oekusi, no cadetes, o seu regime especial Sirenibé se me apresenta e é dia 23 Comissão de recrutamento se elimina candidato Sirenibé Lá apresentam an Igalorung Rua Nusin Rua, Tó Lorung Rua Nusin Tolo Fulam Setembro Comissão de recrutamento FF de Telemós Recomenda para candidato Sirenibé E o município Tengifila Maidili Antes Lourung Nusin B determina o nome Justine Anonano, GMN